Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Bom, estou aqui com os proprietários da Império Modas, o Mairon e a Kelly, que além de um casal também são os novos empreendedores aí em TAPS, com essa loja linda, maravilhosa, que é a nova parceira da Lagoa TV. Falar com o Mairon aqui. Mairon, quanto tempo já que vocês já estão com a Império Modas aberta aqui na Getúlio Vargas? A loja aberta estamos há seis meses, né Kelly? Isso aí. Seis meses, mas a gente trabalhava em casa, né, vendia nas casas. E aí decidimos abrir o comércio para expandir o negócio, né? Sim. Abrir para a população de TAPS aí e trazer novidade para eles. E com certeza trouxe, né, porque é muita, vocês podem ver nas imagens, é muita roupa bonita que tem, é muita coisa. As pessoas até, a gente estava brincando antes, conversando antes nos bastidores, as pessoas às vezes vêem de fora a loja toda enfeitada, a loja toda bonita, aquele clima chique que nada mais do que o povo merece, né? Mas as pessoas veem de fora e acham que de repente as coisas são caras, né? E quando entra aqui dentro vê que é totalmente, totalmente diferente do que eles pensam. Verdade, já teve clientes aqui achando que era super caras roupas e na verdade não, né? Por exemplo, nós temos camiseta aqui a partir de R$ 39,90. Super boa, qualidade boa mesmo. E trazer novidade para a gurizada aí, tanto para a gurizada quanto para a mulherada aí. Tem muita camisa de time, né? Também a gurizada que gosta de camisa de time. Tem boné, os bonés, vocês estão vendo os bonés nas imagens, os bonés top demais. E o preço do boné é dado também, né? Qual é o preço do boné? R$ 60,00 cada um. R$ 60,00 cada boné. Tá, mas é promoção ou é o preço mesmo? Não, é o preço mesmo. É o preço mesmo, R$ 60,00. Não, para ter uma ideia, quando eu vou buscar os bonés, eu fico 3 a 4 horas dentro da loja escolhendo o boné para trazer qualidade mesmo para o cliente. Os bonés de alta qualidade, tem também roupa feminina. Agora já vou um pouquinho para a parte da Kelly aqui. Kelly, muita roupa feminina, tem mulher aí que de repente acha que as coisas são um absurdo de caro. O que tem de novidade para ser mulherada de tapis aí? A gente tem bastante, uma vasta linha de cropped, preço bem bom, blusinhas, ciganinhas, saias. E isso, trabalhamos com a linha evangélica também, com plus size, uma bastante opção para mulherada. Tênis também, a gente viu que tem tênis aqui, qual é que está o preço dos tênis ali? A gente trabalha com a linha Mormai, original, né? A gente dá 3 meses de garantia e o preço é R$ 189,00. R$ 189,00? Tá, mas é promoção. Não, é o preço real mesmo. É o preço real R$ 189,00? Preço real. E aceita cartão também aqui? Aceitamos cartão, Visa, Master, aceitamos quase todas as linhas de cartão. Fizemos até 10 vezes. Ah, mas aí é dado, né? 10 vezes e outra, não é Paraguay, não é aqueles do Paraguai, o China. É a linha original da Mormai, né? Qualidade. Qualidade. Na parte da manhã a gente trabalha das 9h30 ao meio-dia, abrimos a 1h30 até as 7h30 da noite. Olha aí, e outra, lembrando, agora para o final do ano vai abrir no domingo, né? Abre o Igor no domingo. O horário normal, esse mesmo horário no domingo. Mesmo horário no domingo. Não, domingo a gente vai trabalhar das 2h às 7h30. Das 2h às 7h30. Pode chegar aí que a gente tá com bastante variedade. A gente buscou agora para repor as peças que saíram no Natal, né? Então tem coisa nova aí na loja. Então chega aí que tá valendo a pena conferir. Kelly, me diz uma coisa. Para essa mulherada aí que gosta de lingerie, gosta de bolsa, quais são as novidades da Império aqui para elas? Qual é o preço que tá essas lingerie aqui? Lingerie R$ 49,90. Só R$ 49,90? Só R$ 49,90. Mas que absurdo. Mas mostra aqui para o pessoal de casa ver por que eu fiquei espantado. Olha a qualidade dessas lingeries. Olha a qualidade. Não, tem outras cores aqui. Olha aqui. Cores de modelos. Plus size, né? Bem importante. Plus size. Olha só. Tá aí. Olha só. Quem quiser agora para o ano novo, né? Essa daqui é o ideal, né? Ah, uma branquinha aqui para o ano novo. E tem todos os tamanhos, Kelly? Todos os tamanhos. Todos os tamanhos, né? Dificilmente aí a gente vê algumas lojas com lingerie plus size, né? E aqui tem a lingerie plus size. E além disso também tem bolsas. Diz uma coisa. Qual é o valor que tá essas bolsas aqui? Bolsas agora para o final de ano a gente fez uma promoçãozinha de R$ 80,00 por R$ 60,00. Só por R$ 60,00? R$ 80,00 as bolsas. Estava R$ 80,00. R$ 80,00. R$ 20,00 de desconto, então. Tu só acha aqui na Império Moda. Mas tem outros modelos aqui, ó. Dá uma olhadinha. A Kelly vai pegar aqui para nós. Todos esses modelos aqui nessa promoção? Sim. R$ 60,00. Bolsas grandes. E todas elas de muita qualidade, né? Então de R$ 80,00 fica por? R$ 60,00. Que maravilha. Então tá aqui, ó. Só acha essas bolsas aqui na Império Modas. R$ 59,90. Essa aqui, ó. Da Supreme. Tá por R$ 69,90. Aí essa aqui tá por R$ 89,90. Pra quem quiser passar o ano novo agora de branco, essa aqui é a bermuda. Rasgadona. E o preço da bermuda? R$ 89,90. R$ 89,90. Olha aqui, ó. E assim, ó. A gente trabalha por encomenda. Se o cliente vem aqui na loja e quer uma do Real, uma do Barça, fala com a gente que a gente consegue. Se vem aqui, se não tem a do time que ele torce aqui ou do time que ele quer aqui, não tem problema. Vai conseguir igual. Não tem problema. A gente consegue. E outra coisa, não precisa pagar pela reserva, né? Pela encomenda. A gente traz. Se serviu ou se ficou pequeno, a gente troca. O cliente só paga na hora de comprar, né? Paga o valor. A regata tá qual o valor? R$ 39,90. Tênis aqui, ó. O pessoal que tava olhando antes ali nos vídeos aqui. Dá uma olhada. É mormai. Isso aqui não é cópia, não é imitação. É mormai puro. Mairon, R$ 189,90 o mormai, Mairon? R$ 189,90. Todos os tamanhos também que costuma ter, né? Olha, realmente imperdível todas as promoções da loja. Bermuda, camisa de time, camisa normal. Sucesso não somente na vida particular de vocês, mas também como nesse negócio de vocês que tem tudo pra dar certo. Vocês estão com uma loja lindíssima. Vale muito a pena vir conferir. E só pra reforçar, o horário de funcionamento é? Das 9h30 ao meio-dia de manhã e a parte da tarde da 1h30 às 7h30 da noite. Então tá aí, Império Modas na Avenida Getúlio Vargas, número? 920. 920. Vem pra cá pra conferir.